Oração à medalha de São Bento, escudo invisível contra as forças das trevas. Em nome do poderoso São Bento, invoco a proteção divina para banir de uma vez por todas os inimigos que se escondem nas sombras e que estão tramando contra mim. Que o fogo sagrado da Tua intercessão, São Bento, queime as intenções malignas e todo o mal que desejaram contra mim. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nos reunimos com os corações abertos e as almas sedentas por proteção, sob a luz radiante da medalha de São Bento. Este símbolo sagrado, carregado de fé e poder, é a chave para nos blindar contra as adversidades e maldades que tentam obscurecer nossos caminhos. Convido vocês, neste momento divino, a se juntarem a mim em oração, com fervor e confiança, para que juntos possamos mandar todos os inimigos para longe, abrindo caminhos para bênçãos inimagináveis. Senhor Todo-Poderoso, Pai de bondade infinita, nos colocamos diante de Ti neste dia, de corações abertos e mãos unidas, buscando a proteção que emana da medalha de São Bento. Que este símbolo sagrado seja para nós escudo e fortaleza, afastando de nosso meio toda a força negativa, toda a inveja e todo o mal. Invocamos a intercessão de São Bento, guerreiro da fé, para que nos envolva com sua manta de proteção. Que seus ensinamentos e sua vida de oração sejam exemplo para nós, fortalecendo nossa fé e nossa vontade de viver segundo os caminhos do Senhor. Pedimos, em nome do Poderoso Jesus, que a presença da medalha de São Bento em nossas vidas seja fonte de paz, saúde e segurança. Que ela nos guia através das tempestades, nos proteja em meio às batalhas e nos traga ao porto seguro da Tua presença. Que assim como São Bento, possamos ser instrumentos de Tua paz, portadores de Tua luz e espalhadores de Tua palavra. Para que onde quer que vamos, possamos levar esperança e amor, afastando para longe de nós e de nossos entes queridos, todos os inimigos e perigos. Senhor, confiamos em Tua misericórdia e em Teu amor infinito. Que a bênção da medalha de São Bento recaia sobre nós, hoje e sempre. Trazendo proteção, fé e a certeza de que contigo somos invencíveis. Ó venerável São Bento, venha em meu auxílio. Traga Sua luz divina para desmascarar aqueles que desejam o meu mal. Que sejam humilhados e recuem em vergonha. Que as maldições lançadas contra mim se voltem contra eles, como um lembrete de que sou protegido sob Sua asa poderosa. Que nenhum inimigo possa permanecer diante de mim. Afaste todo ser que traga maldade ou inveja em seu coração. E permita que apenas os verdadeiros e bondosos compartilhem minha jornada. Glorioso São Bento, abençoado por Deus para nos livrar de todo o mal. Proteja-me e liberta-me eternamente dos laços do inimigo, impedindo que me cause qualquer dano. Rogo a Ti, São Bento, que o inimigo não encontre sucesso em seus planos malignos. Que tudo o que ele deseja contra mim seja revertido contra ele mesmo. Que encontre a luz divina e abandone as trevas, para que não mais espalhe o mal entre os homens. Com Tua força, Tua luz e Tua proteção, São Bento, nenhum mal pode me atingir. Nenhum inimigo pode triunfar sobre mim. Defenda-me, São Bento, dos olhares invejosos e dos ataques malignos. Que a cruz do Senhor seja meu guia para a luz e que o inimigo recue diante do poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de São Bento, peço auxílio para me libertar de todo o mal, declarado ou oculto. Que o inimigo que o inimigo recueixo da luz. Que toda negatividade seja destruída agora. Que a inveja seja banida da minha vida e que nada que não venha de Deus permaneça em meu caminho. Que o inimigo não tenha poder sobre mim e que a água benta de São Bento e a presença de Jesus Cristo no altar afastem qualquer obstáculo que possa surgir. Creio em Jesus Cristo, creio em São Bento e sei que nada poderá me prejudicar, nem a mim, nem a minha família, nem a tudo que eu criar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar, eu confio e me entrego a Vossa sagrada proteção. Senhor Todo-Poderoso, Pai de bondade infinita, nos colocamos diante de Ti neste dia, de corações abertos e mãos unidas, buscando a proteção que emana da medalha de São Bento. Que este símbolo sagrado seja para nós escudo e fortaleza, afastando de nosso meio toda força negativa, toda inveja e todo mal. Invocamos a intercessão de São Bento, guerreiro da fé, para que nos envolva com sua manta de proteção. Que seus ensinamentos e sua vida de oração sejam exemplo para nós, fortalecendo nossa fé e nossa vontade de viver segundo os caminhos do Senhor. Pedimos, em nome do poderoso Jesus, que a presença da medalha de São Bento em nossas vidas seja fonte de paz, saúde e segurança. Que ela nos guia através das tempestades, nos proteja em meio às batalhas e nos traga ao porto seguro da Tua presença. Que assim como São Bento, possamos ser instrumentos de Tua paz, portadores de Tua luz e espalhadores de Tua palavra. Para que, onde quer que vamos, possamos levar esperança e amor, afastando para longe de nós e de nossos entes queridos, todos os inimigos e perigos. Senhor, confiamos em Tua misericórdia e em Teu amor infinito. Que a bênção da medalha de São Bento recaia sobre nós, hoje e sempre, trazendo proteção, fé e a certeza de que contigo somos invencíveis. Ó venerável São Bento, venha em meu auxílio, traga Sua luz divina para desmascarar aqueles que desejam o meu mal. Que sejam humilhados e recuem em vergonha, que as maldições lançadas contra mim se voltem contra eles, como um lembrete de que sou protegido sob Sua asa poderosa. Que nenhum inimigo possa permanecer diante de mim, afaste todo ser que traga maldade ou inveja em seu coração, e permita que apenas os verdadeiros e bondosos compartilhem minha jornada. Glorioso São Bento, abençoado por Deus para nos livrar de todo o mal, proteja-me e liberta-me eternamente dos laços do inimigo, impedindo que me cause qualquer dano. Rogo a Ti, São Bento, que o inimigo não encontre sucesso em seus planos malignos. Que tudo o que ele deseja contra mim seja revertido contra ele mesmo. Que encontre a luz divina e abandone as trevas, para que não mais espalhe o mal entre os homens. Com Tua força, Tua luz e Tua proteção, São Bento, nenhum mal pode me atingir, nenhum inimigo pode triunfar sobre mim. Defenda-me, São Bento, dos olhares invejosos e dos ataques malignos. Que a cruz do Senhor seja meu guia para a luz, e que o inimigo recue diante do poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de São Bento, peço auxílio para me libertar de todo o mal, declarado ou oculto. Que São Bento me livre de pragas e maldições, que toda negatividade seja destruída agora. Que a inveja seja banida da minha vida, e que nada que não venha de Deus permaneça em meu caminho. Que o inimigo não tenha poder sobre mim, e que a água benta de São Bento e a presença de Jesus Cristo no altar, afastem qualquer obstáculo que possa surgir. Creio em Jesus Cristo, creio em São Bento, e sei que nada poderá me prejudicar, nem a mim, nem a minha família, nem a tudo que eu criar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar, eu confio e me entrego a vossa sagrada proteção. Senhor Todo-Poderoso, Pai de bondade infinita, nos colocamos diante de Ti neste dia, de corações abertos e mãos unidas, buscando a proteção que emana da medalha de São Bento. Que este símbolo sagrado seja para nós escudo e fortaleza, afastando de nosso meio toda força negativa, toda inveja e todo mal. Invocamos a intercessão de São Bento, guerreiro da fé, para que nos envolva com sua manta de proteção. Que seus ensinamentos e sua vida de oração sejam exemplo para nós, fortalecendo nossa fé e nossa vontade de viver segundo os caminhos do Senhor. Pedimos, em nome do poderoso Jesus, que a presença da medalha de São Bento em nossas vidas seja fonte de paz, saúde e segurança. Que ela nos guia através das tempestades, nos proteja em meio às batalhas e nos traga ao porto seguro da Tua presença. Que assim como São Bento, possamos ser instrumentos de Tua paz, portadores de Tua luz e espalhadores de Tua palavra. Para que, onde quer que vamos, possamos levar esperança e amor, afastando para longe de nós e de nossos entes queridos, todos os inimigos e perigos. Senhor, confiamos em Tua misericórdia e em Teu amor infinito. Que a bênção da medalha de São Bento recaia sobre nós, hoje e sempre, trazendo proteção, fé e a certeza de que contigo somos invencíveis. Ó, venerável São Bento, venha em meu auxílio. Traga Sua luz divina para desmascarar aqueles que desejam o meu mal. Que sejam humilhados e recuem em vergonha. Que as maldições lançadas contra mim se voltem contra eles, Como um lembrete de que sou protegido sob Sua asa poderosa. Que nenhum inimigo possa permanecer diante de mim. Afaste todo ser que traga maldade ou inveja em seu coração. E permita que apenas os verdadeiros e bondosos compartilhem minha jornada. Glorioso São Bento, abençoado por Deus para nos livrar de todo o mal. Proteja-me e liberta-me eternamente dos laços do inimigo, impedindo que me cause qualquer dano. Rogo a Ti, São Bento, que o inimigo não encontre sucesso em seus planos malignos. Que tudo o que ele deseja contra mim seja revertido contra ele mesmo. Que encontre a luz divina e abandone as trevas, para que não mais espalhe o mal entre os homens. Com Tua força, Tua luz e Tua proteção, São Bento, nenhum mal pode me atingir. Nenhum inimigo pode triunfar sobre mim. Defenda-me, São Bento, dos olhares invejosos e dos ataques malignos. Que a cruz do Senhor seja meu guia para a luz e que o inimigo recue diante do poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de São Bento, Peço auxílio para me libertar de todo o mal, declarado ou oculto. Que São Bento me livre de pragas e maldições. Que toda negatividade seja destruída agora. Que a inveja seja banida da minha vida. E que nada que não venha de Deus permaneça em meu caminho. Que o inimigo não tenha poder sobre mim. E que a água benta de São Bento e a presença de Jesus Cristo no altar afastem qualquer obstáculo que possa surgir. Creio em Jesus Cristo, creio em São Bento e sei que nada poderá me prejudicar, nem a mim, nem a minha família, nem a tudo que eu criar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar, eu confio e me entrego a vossa sagrada proteção. Senhor Todo-Poderoso, Pai de bondade infinita, nos colocamos diante de Ti neste dia, de corações abertos e mãos unidas, buscando a proteção que emana da medalha de São Bento. Que este símbolo sagrado seja para nós escudo e fortaleza, afastando de nosso meio toda força negativa, toda inveja e todo mal. Invocamos a intercessão de São Bento, guerreiro da fé, para que nos envolva com sua manta de proteção. Que seus ensinamentos e sua vida de oração sejam exemplo para nós, fortalecendo nossa fé e nossa vontade de viver segundo os caminhos do Senhor. Pedimos, em nome do Poderoso Jesus, que a presença da medalha de São Bento em nossas vidas seja fonte de paz, saúde e segurança. Que ela nos guia através das tempestades, nos proteja em meio às batalhas e nos traga ao porto seguro da Tua presença. Que assim como São Bento, possamos ser instrumentos de Tua paz, portadores de Tua luz e espalhadores de Tua palavra. Para que, onde quer que vamos, possamos levar esperança e amor, afastando para longe de nós e de nossos entes queridos, todos os inimigos e perigos. Senhor, confiamos em Tua misericórdia e em Teu amor infinito. Que a bênção da medalha de São Bento recaia sobre nós, hoje e sempre, trazendo proteção, fé e a certeza de que contigo somos invencíveis. Ó venerável São Bento, venha em meu auxílio, traga Sua luz divina para desmascarar aqueles que desejam o meu mal. Que sejam humilhados e recuem em vergonha, que as maldições lançadas contra mim se voltem contra eles, como um lembrete de que sou protegido sob Sua asa poderosa. Que nenhum inimigo possa permanecer diante de mim. Afaste todo ser que traga maldade ou inveja em seu coração. E permita que apenas os verdadeiros e bondosos compartilhem minha jornada. Glorioso São Bento, abençoado por Deus para nos livrar de todo o mal, proteja-me e liberta-me eternamente dos laços do inimigo, impedindo que me cause qualquer dano. Rogo a Ti, São Bento, que o inimigo não encontre sucesso em seus planos malignos. Que tudo o que ele deseja contra mim seja revertido contra ele mesmo. Que encontre a luz divina e abandone as trevas, para que não mais espalhe o mal entre os homens. Com Tua força, Tua luz e Tua proteção, São Bento, nenhum mal pode me atingir, nenhum inimigo pode triunfar sobre mim. Defenda-me, São Bento, dos olhares invejosos e dos ataques malignos. Que a cruz do Senhor seja meu guia para a luz e que o inimigo recue diante do poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de São Bento, peço auxílio para me libertar de todo o mal, declarado ou oculto. Que São Bento me livre de pragas e maldições, que toda negatividade seja destruída agora. Que a inveja seja banida da minha vida e que nada que não venha de Deus permaneça em meu caminho. Que o inimigo não tenha poder sobre mim e que a água benta de São Bento e a presença de Jesus Cristo no altar Creio em Jesus Cristo, creio em Jesus Cristo, creio em São Bento e sei que nada poderá me prejudicar, nem a mim, nem a minha família, nem a tudo que eu criar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar, eu confio e me entrego a Vossa sagrada proteção. Senhor Todo-Poderoso, Pai de bondade infinita, nos colocamos diante de Ti neste dia, de corações abertos e mãos unidas, buscando a proteção que emana da medalha de São Bento. Que este símbolo sagrado seja para nós escudo e fortaleza, afastando de nosso meio toda a força negativa, toda a inveja e todo o mal. Invocamos a intercessão de São Bento, guerreiro da fé, para que nos envolva com sua manta de proteção. Que seus ensinamentos e sua vida de oração sejam exemplo para nós, fortalecendo nossa fé e nossa vontade de viver segundo os caminhos do Senhor. Pedimos, em nome do Poderoso Jesus, que a presença da medalha de São Bento em nossas vidas seja fonte de paz, saúde e segurança. Que ela nos guie através das tempestades, nos proteja em meio às batalhas e nos traga ao porto seguro da Tua presença. Que, assim como São Bento, possamos ser instrumentos de Tua paz, portadores de Tua luz e espalhadores de Tua palavra, para que, onde quer que vamos, possamos levar esperança e amor, afastando para longe de nós e de nossos entes queridos todos os inimigos e perigos. Senhor, confiamos em Tua misericórdia e em Teu amor infinito. Que a bênção da medalha de São Bento recaia sobre nós, hoje e sempre, trazendo proteção, fé e a certeza de que contigo somos invencíveis. Ó venerável São Bento, venha em meu auxílio. Traga Sua luz divina para desmascarar aqueles que desejam o meu mal. Que sejam humilhados e recuem em vergonha. Que as maldições lançadas contra mim se voltem contra eles, como um lembrete de que sou protegido sob Sua asa poderosa. Que nenhum inimigo possa permanecer diante de mim. Afaste todo ser que traga maldade ou inveja em seu coração. E permita que apenas os verdadeiros e bondosos compartilhem minha jornada. Glorioso São Bento, abençoado por Deus para nos livrar de todo o mal. Proteja-me e liberta-me eternamente dos laços do inimigo, impedindo que me cause qualquer dano. Rogo a Ti, São Bento, que o inimigo não encontre sucesso em seus planos malignos. Que tudo o que ele deseja contra mim seja revertido contra ele mesmo. Que encontre a luz divina e abandone as trevas, para que não mais espalhe o mal entre os homens. Com Tua força, Tua luz e Tua proteção, São Bento, nenhum mal pode me atingir. Nenhum inimigo pode triunfar sobre mim. Defenda-me, São Bento, dos olhares invejosos e dos ataques malignos. Que a cruz do Senhor seja meu guia para a luz e que o inimigo recue diante do poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de São Bento, peço auxílio para me libertar de todo o mal, declarado ou oculto. Que São Bento me livre de pragas e maldições. Que toda negatividade seja destruída agora. Que a inveja seja banida da minha vida e que nada que não venha de Deus permaneça em meu caminho. Que o inimigo não tenha poder sobre mim e que a água benta de São Bento e a presença de Jesus Cristo no altar afastem qualquer obstáculo que possa surgir. Creio em Jesus Cristo, creio em São Bento e sei que nada poderá me prejudicar nem a mim, nem a minha família, nem a tudo que eu criar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar, eu confio e me entrego a vossa sagrada proteção. Senhor Todo-Poderoso, Pai de bondade infinita, nos colocamos diante de Ti neste dia, de corações abertos e mãos unidas, buscando a proteção que emana da medalha de São Bento. Que este símbolo sagrado seja para nós escudo e fortaleza, afastando de nosso meio toda a força negativa, toda a inveja e todo o mal. Invocamos a intercessão de São Bento, guerreiro da fé, para que nos envolva com sua manta de proteção. que seus ensinamentos e sua vida de oração seja um exemplo para nós, fortalecendo nossa fé e nossa vontade de viver segundo os caminhos do Senhor. pedimos em nome do poderoso Jesus que a presença da medalha de São Bento em nossas vidas seja fonte de paz, saúde e segurança. que ela nos guia através das tempestades, nos proteja em meio às batalhas e nos traga ao porto seguro da Tua presença. que assim como São Bento possamos ser instrumentos de Tua paz, portadores de Tua luz e espalhadores de Tua palavra, para que onde quer que vamos possamos levar esperança e amor, afastando para longe de nós e de nossos entes queridos todos os inimigos e perigos. Senhor, confiamos em Tua misericórdia e em Teu amor infinito. que a bênção da medalha de São Bento recaia sobre nós, hoje e sempre, trazendo proteção, fé e a certeza de que contigo somos invencíveis. Ó venerável São Bento, venha em meu auxílio, traga Sua luz divina para desmascarar aqueles que desejam o meu mal, que sejam humilhados e recuem em vergonha, que as maldições lançadas contra mim se voltem contra eles, como um lembrete de que sou protegido sob Sua asa poderosa, que nenhum inimigo possa permanecer diante de mim. Afaste todo ser que traga maldade ou inveja em seu coração, e permita que apenas os verdadeiros e bondosos compartilhem minha jornada. Glorioso São Bento, abençoado por Deus para nos livrar de todo o mal, proteja-me e liberta-me eternamente dos laços do inimigo, impedindo que me cause qualquer dano. Rogo a Ti, São Bento, que o inimigo não encontre sucesso em seus planos malignos, que tudo o que ele deseja contra mim seja revertido contra ele mesmo, que encontre a luz divina e abandone as trevas, para que não mais espalhe o mal entre os homens. Com Tua força, Tua luz e Tua proteção, São Bento, nenhum mal pode me atingir, nenhum inimigo pode triunfar sobre mim. Defenda-me, São Bento, dos olhares invejosos e dos ataques malignos. Que a cruz do Senhor seja meu guia para a luz e que o inimigo recue diante do poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de São Bento, peço auxílio para me libertar de todo o mal, declarado ou oculto. Que São Bento me livre de pragas e maldições, que toda negatividade seja destruída agora, que a inveja seja banida da minha vida e que nada que não venha de Deus permaneça em meu caminho. Que o inimigo não tenha poder sobre mim e que a água benta de São Bento e a presença de Jesus Cristo no altar afastem qualquer obstáculo que possa surgir. Creio em Jesus Cristo, creio em São Bento e sei que nada poderá me prejudicar, nem a mim, nem a minha família, nem a tudo que eu criar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar, eu confio e me entrego a vossa sagrada proteção. Senhor Todo-Poderoso, Pai de bondade infinita, nos colocamos diante de Ti neste dia, de corações abertos e mãos unidas, buscando a proteção que emana da medalha de São Bento. Que este símbolo sagrado seja para nós escudo e fortaleza, afastando de nosso meio toda a força negativa, toda a inveja e todo o mal. Invocamos a intercessão de São Bento, guerreiro da fé, para que nos envolva com sua manta e sua manta de proteção. Que seus ensinamentos e sua vida de oração sejam exemplo para nós, fortalecendo nossa fé e nossa vontade de viver segundo os caminhos do Senhor. pedimos em nome do poderoso Jesus, que a presença da medalha de São Bento em nossas vidas seja fonte de paz, saúde e segurança. que ela nos guia através das tempestades, nos proteja em meio às batalhas e nos traga ao porto seguro da Tua presença. que, assim como São Bento, possamos ser instrumentos de Tua paz, portadores de Tua luz e espalhadores de Tua palavra, para que, onde quer que vamos, possamos levar esperança e amor, afastando para longe de nós e de nossos entes queridos todos os inimigos e perigos. Senhor, confiamos em Tua misericórdia e em Teu amor infinito. Que a bênção da medalha de São Bento recaia sobre nós, hoje e sempre, trazendo proteção, fé e a certeza de que contigo somos invencíveis. Ó venerável São Bento, venha em meu auxílio, traga Sua luz divina para desmascarar aqueles que desejam o meu mal. Que sejam humilhados e recuem em vergonha. Que as maldições lançadas contra mim se voltem contra eles, como um lembrete de que sou protegido sob Sua asa poderosa. Que nenhum inimigo possa permanecer diante de mim. Afaste todo ser que traga maldade ou inveja em seu coração e permita que apenas os verdadeiros e bondosos compartilhem minha jornada. Glorioso São Bento, abençoado por Deus para nos livrar de todo o mal, proteja-me e liberta-me eternamente dos laços do inimigo, impedindo que me cause qualquer dano. rogo a Ti, São Bento, que o inimigo não encontre sucesso em seus planos malignos. Que tudo o que ele deseja contra mim seja revertido contra ele mesmo. Que encontre a luz divina e abandone as trevas, para que não mais espalhe o mal entre os homens. Com Tua força, Tua luz e Tua proteção, São Bento, nenhum mal pode me atingir, nenhum inimigo pode triunfar sobre mim. Defenda-me, São Bento, dos olhares invejosos e dos ataques malignos. Que a cruz do Senhor seja meu guia para a luz e que o inimigo recue diante do poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de São Bento, peço auxílio para me libertar de todo o mal declarado ou oculto. que São Bento me livre de pragas e maldições, que toda negatividade seja destruída agora, que a inveja seja banida da minha vida e que nada que não venha de Deus permaneça em meu caminho. que o inimigo não tenha poder sobre mim e que a água benta de São Bento e a presença de Jesus Cristo no altar afastem qualquer obstáculo que possa surgir. Creio em Jesus Cristo, creio em São Bento e sei que nada poderá me prejudicar, nem a mim, nem a minha família, nem a tudo que eu criar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar, eu confio e me entrego a Vossa sagrada proteção. Senhor Todo-Poderoso, Pai de bondade infinita, nos colocamos diante de Ti neste dia, de corações abertos e mãos unidas, buscando a proteção que emana da medalha de São Bento. Que este símbolo sagrado seja para nós escudo e fortaleza, afastando de nosso meio toda a força negativa, toda a inveja e todo o mal. Invocamos a intercessão de São Bento, guerreiro da fé, para que nos envolva com sua manta de proteção. Que seus ensinamentos e sua vida vida de oração sejam exemplo para nós, fortalecendo nossa fé e nossa vontade de viver segundo os caminhos do Senhor. Pedimos, em nome do poderoso Jesus, que a presença da medalha de São Bento em nossas vidas seja fonte de paz, saúde e segurança. Que ela nos guie através das tempestades, nos proteja em meio às batalhas e nos traga ao porto seguro da tua presença. que, assim como São Bento, possamos ser instrumentos de tua paz, portadores de tua luz e espalhadores de tua palavra, para que, onde quer que vamos, possamos levar esperança e amor, afastando para longe de nós e de nossos entes queridos todos os inimigos e perigos. Senhor, confiamos em tua misericórdia e em teu amor infinito, que a bênção da medalha de São Bento recaia sobre nós, hoje e sempre, trazendo proteção, fé e a certeza de que contigo somos invencíveis. Ó venerável São Bento, venha em meu auxílio, traga sua luz divina para desmascarar aqueles que desejam o meu mal, que sejam humilhados e recuem em vergonha, que as maldições lançadas contra mim se voltem contra eles, como um lembrete de que sou protegido sob sua asa poderosa. Que nenhum inimigo possa permanecer diante de mim, afaste todo ser que traga maldade ou inveja em seu coração e permita que apenas os verdadeiros e bondosos compartilhem minha jornada. Glorioso São Bento, abençoado por Deus para nos livrar de todo o mal, proteja-me e liberta-me eternamente dos laços do inimigo, impedindo que me cause qualquer dano. Rogo a ti, São Bento, que o inimigo não encontre sucesso em seus planos malignos, que tudo o que ele deseja contra mim seja revertido contra ele mesmo, que encontre a luz divina e abandone as trevas para que não mais espalhe o mal entre os homens. Com tua força, tua luz e tua proteção, São Bento, nenhum mal pode me atingir, nenhum inimigo pode triunfar sobre mim. Defenda-me, São Bento, dos olhares invejosos e dos ataques malignos. que a cruz do Senhor seja meu guia para a luz e que o inimigo recue diante do poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de São Bento, peço auxílio para me libertar de todo mal declarado ou oculto. que São Bento me livre de pragas e maldições, que toda negatividade seja destruída agora, que a inveja seja banida da minha vida e que nada que não venha de Deus permaneça em meu caminho. Que o inimigo não tenha poder sobre mim e que a água benta de São Bento e a presença de Jesus Cristo no altar afastem qualquer obstáculo que possa surgir. Creio em Jesus Cristo, creio em São Bento e sei que nada poderá me prejudicar, nem a mim, nem a minha família, nem a tudo que eu criar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar, eu confio e me entrego a Vossa sagrada proteção. Senhor Todo-Poderoso, Pai de bondade infinita, nos colocamos diante de Ti neste dia, de corações abertos e mãos unidas, buscando a proteção que emana da medalha de São Bento. Que este símbolo sagrado seja para nós escudo e fortaleza, afastando de nosso meio toda força negativa, toda inveja e todo o mal. invocamos a intercessão de São Bento, guerreiro da fé, para que nos envolva com sua manta de proteção. Que seus ensinamentos e sua vida de oração sejam exemplo para nós, fortalecendo nossa fé e nossa vontade de viver segundo os caminhos do Senhor. Pedimos em nome do poderoso Jesus que a presença da medalha de São Bento em nossas vidas seja fonte de paz, saúde e segurança. Que ela nos guie através das tempestades, nos proteja em meio às batalhas e nos traga ao porto seguro da tua presença. Que assim como São Bento possamos ser instrumentos de tua paz, portadores de tua luz e espalhadores de tua palavra, para que onde quer que vamos possamos levar esperança e amor, afastando para longe de nós e de nossos entes queridos todos os inimigos e perigos. Senhor, confiamos em tua misericórdia e em teu amor infinito, que a bênção da medalha de São Bento recaia sobre nós, hoje e sempre. trazendo proteção, fé e a certeza de que contigo somos invencíveis. Ó venerável São Bento, venha em meu auxílio, traga sua luz divina para desmascarar aqueles que desejam o meu mal, que sejam humilhados e recuem em vergonha, que as maldições lançadas contra mim se voltem contra eles, como um lembrete de que sou protegido sob sua asa poderosa. Que nenhum inimigo possa permanecer diante de mim, afaste todo ser que traga maldade ou inveja em seu coração e permita que apenas os verdadeiros e bondosos compartilhem minha jornada. Glorioso São Bento, abençoado por Deus para nos livrar de todo o mal, proteja-me e liberta-me eternamente dos laços do inimigo, impedindo que me cause qualquer dano. Rogo a ti, São Bento, que o inimigo não encontre sucesso em seus planos malignos, que tudo o que ele deseja contra mim seja revertido contra ele mesmo, que encontre a luz divina e abandone as trevas, para que não mais espalhe o mal entre os homens. Com tua força, tua luz e tua proteção, São Bento, nenhum mal pode me atingir, nenhum inimigo pode triunfar sobre mim. Defenda-me, São Bento, dos olhares invejosos e dos ataques malignos. Que a cruz do Senhor seja meu guia para a luz e que o inimigo recue diante do poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão de São Bento, peço auxílio para me libertar de todo mal, declarado ou oculto. que São Bento me livre de pragas e maldições, que toda negatividade seja destruída agora, que a inveja seja banida da minha vida e que nada que não venha de Deus permaneça em meu caminho. Que o inimigo não tenha poder sobre mim e que a água benta de São Bento e a presença de Jesus Cristo no altar afastem qualquer obstáculo que possa surgir. Creio em Jesus Cristo, creio em São Bento e sei que nada poderá me prejudicar, nem a mim nem a minha família nem a tudo que eu criar. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar, eu confio e me entrego a Vossa sagrada proteção. Amados, diante da grandiosidade do poder da fé que compartilhamos hoje, faço um convite especial, venham fazer parte desta corrente de luz e esperança, inscreva-se, junte-se a nós nesta missão divina de espalhar amor, paz e proteção para todos os cantos. Seja um portador da medalha de São Bento, seja um farol de luz na vida daqueles que caminham em meio à escuridão. Ao se inscrever, você dá o primeiro passo em direção a uma jornada de fé e comprometimento com o bem, mas não pare por aí. Convido você, meu irmão e minha irmã, a ser um verdadeiro instrumento de Deus, compartilhando esta mensagem de fé e esperança com todos ao seu redor. Seja através de uma palavra amiga, de um gesto de carinho ou mesmo pelas redes sociais. Leve a proteção e o amor que emana da medalha de São Bento a cada coração desalentado, a cada alma que busca refúgio. Lembre-se, a luz que você compartilha retorna a você multiplicada. Ao se tornar um elo desta corrente de bem, você não apenas ajuda a afastar os inimigos e perigos da vida de muitos, mas também abre as portas para que as bênçãos celestiais inundem sua própria vida. Juntos somos uma força poderosa, capazes de transformar o mundo ao nosso redor. Não deixe para amanhã a chance de fazer a diferença hoje. Inscreva-se agora, seja luz e compartilhe esta chama divina que arde em seu coração. Que a fé seja a estrela guia de nossas vidas e que, sob a proteção de São Bento, possamos caminhar sempre em segurança rumo a um futuro de amor, paz e plenitude. Paz e bem a todos. Que Deus nos abençoe e nos mantenha sob sua sagrada proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.